Bom momento! Esse é o primeiro de uma série de vídeos cujo objetivo é guiar biólogos e outros profissionais interessados pela impressionante diversidade de ácaros que ocorrem no interior das cavidades subterrâneas, naturais e artificiais. Ainda que pouca atenção será dada para grupos raros ou de ocorrência acidental nesses ambientes, como os ácaros fitófagos, esperamos que eles sejam úteis para pesquisadores com interesse mais amplo por esses pequenos aracnídeos. Começaremos o vídeo abordando os temas mais gerais a respeito da morfologia externa dos quilicerados e dos aracnídeos, já que mesmo muito modificado, podemos enxergar nos ácaros o plano corpóreo básico deste grande grupo de artrópodes. Depois, falaremos do que é compartilhado por todos os ácaros e como eles são classificados. Finalmente, veremos os caracteres que são utilizados para identificar os principais grupos de ácaros, a que são assinalados o status de ordem. Em primeiro lugar, os ácaros são quilicerados. Esse é um grupo bastante diversificado de artrópodes que inclui, dentre viventes, duas linhagens primariamente marinhas, os chifosúrios picnogônida, ou pantópoda, e doze terrestres classificados como ordens, que chamamos conjuntamente de aracnídeos. Como os ácaros são quilicerados primariamente terrestres, eles são aracnídeos. Para entender o que diferencia as linhagens de ácaros dos demais quilicerados, precisamos entender um pouco da morfologia dos quilicerados de maneira geral, especialmente a morfologia externa, que é a que usamos no dia a dia do laboratório para identificar os animais que nos chegam do campo. Vocês verão que a nomenclatura que usamos nas chaves de identificação ficarão muito mais claras depois disso. Para essas explicações, não usarei nenhum grupo de quilicerado em particular, mas esse quilicerado imaginário criado pelo Jeffrey Schultz no seu trabalho de 1990 a respeito da filogenia dos aracnídeos. Reforço que esse animal não existe nem existiu. Só serve mesmo para ilustrar de uma vez só todas as estruturas de que precisamos falar. A primeira característica que precisamos mencionar são as quilíceras. Diferente de todos os outros artrópodes viventes e que possuem como par de apêndices anterior uma antena, geralmente com função assessorial, os quilicerados possuem apêndices anteriores curtos e empregados para manipulação da presa ou aquisição de alimento, que são as quilíceras. No ancestral comum aos quilicerados, provavelmente tínhamos uma quilícera formada por três segmentos, um basal e dois que formam uma quela. Algo próximo a isso pode ser visto nessas quilíceras de opilacaros texanos, um ácaro ou pilioacárida. Numeramos os três segmentos do mais proximal ao distal. Veja que a quilícera forma uma quela ou pinça constituída por uma projeção do segmento 2 e pelo segmento 3 inteiro. A projeção do segmento 2 é dorsal e conhecida como dígito fixo. O terceiro segmento é conhecido como dígito móvel e tem posição ventral nos ácaros. Muitas vezes vemos a redução do dígito fixo, como é o caso das aranhas, e dentre os ácaros, vários grupos de prostigmata, que apresentam as quilíceras em forma de uma lâmina ou de um fino estilete para perfiruação. Em parte dos ácaros, a quilícera é utilizada pelo macho para a transmissão do espermatóforo ou pode ter a sua morfologia profundamente modificada para a inseminação da fêmea. O apêndice imediatamente posterior à quilícera, na sua condição ancestral, era similar às pernas locomotórias, ainda que mais curto e subdividido em um número menor de segmentos ou artículos. Os palpos frequentemente perderam as garras ou pretarso ou apotelo. Além disso, em parte dos ácaros, os palpos podem ser modificados em estrutura em forma de quela, o complexo unha-dedão, típico de diversos prostigmata. Ao palpo, segue-se tipicamente quatro pares de pernas locomotórias, apesar de que alguns ácaros perderam alguns pares de pernas. Em ordem proximal paradistal, as pernas são formadas pelas coxas, que podem ser articuladas ao corpo, imóveis, ou completamente fundidas à parede ventral do corpo. Articuladas as coxas, temos um trocânter, que no caso em que as coxas são fundidas ao corpo, é o artículo móvel mais proximal. Depois temos o fêmur, que pode ser interiço ou dividido em base e telofêmur. Daí, uma patela, ou como é mais comumente chamado no jargão acarológico, geno. a tíbia e o tarso. O tarso também pode ser subdividido em base e telotarso, ou em alguns grupos de parasitiformes, até em três, com um acrotarso como a porção mais distal. A extremidade distal da perna possui um pré-tarso ou apoteli, que no ancestral provavelmente era constituído por três garras, uma medial e duas laterais. Para terminar, precisamos falar dos apêndices e seus derivados no opistossoma. Para isso, vou mostrar para vocês, primeiro, um interessante fóssil do Cambriano. Apesar de muito antigo, é possível perceber que possui um corpo dividido em um prosoma e um opistossoma, como é típico dos quelicerados. Dando uma boa olhada, no entanto, encontramos algo bem diferente da maioria dos apêndices dos quelicerados modernos. Os apêndices, a semelhança do que vemos nos crustáceos atuais, possuem dois ramos. Um ramo interno, que tanto no prosoma quanto no opistossoma são alongados e articulados, e ramos externos, indicados aqui por setas azuis no detalhe da figura. Nos apêndices do prosoma, os ramos externos são alongados e no único par de apêndices do opistossoma mostrado aqui, ele é achatado. Voltando ao nosso quelicerado hipotético, temos que as pernas do prosoma perdendo completamente o ramo externo, sendo as pernas locomotoras os ramos internos apenas. Já no opistossoma ocorreu o contrário. O endopodito, ou ramo interno, foi reduzido, e o exopodito, ou aquele ramo externo achatado, em abélia, deu origem ao opérculo e aos pulmões folhares, e a outras estruturas derivadas de apêndices do opistossoma, como as fiandeiras, no caso das aranhas. Além dos apêndices, precisamos tecer alguns comentários em relação às estruturas associadas ao exoesqueleto das duas grandes subdivisões do corpo. No prosoma, temos a boca em posição anteroventral nos aracnídeos, coberta dorsalmente por um labro. No ventre, podemos ter, entre as coxas, uma placa formada pela esclerotização da parede do corpo, chamada externo, semelhante ao osso aqui da nossa caixa toráxica, que é chamado de externo também. No dorso, temos olhos laterais que eram certamente olhos compostos no ancestral comum dos quelicerados, mas que nos ácaros, quando presentes, são dois ou três ocelos. Além de um par de olhos mediais, simples, que podem ser fundidos e associados a uma projeção anterior, chamada naso. Não são todos os aracnídeos que possuem uma carapaça dorsal, compreendendo os segmentos associados às quelíceras, palpos e as quatro pernas locomotórias. Alguns, como os palpígrade, apresentam uma carapaça mais curta, compreendendo as quelíceras, palpos e as duas pernas mais anteriores. E esclerotizações associadas à terceira e às quartas pernas. Não sabemos se, na verdade, essa característica ancestral, em relação à carapaça cobrindo todo o prosoma, ou se é uma novidade que conferia aos seus portadores maior flexibilidade corporal. Como veremos, parte dos ácaros se aproxima a essa condição aqui, com uma clara divisão, o chamado sulco sejugal, ou ranhura sejugal, entre as pernas 2 e 3. O opistossoma dos ácaros, como veremos, é bem diferente desse do nosso quelicerado imaginário. Para começar, a segmentação não é tão evidente. Nenhum ácaro possui tergitos e esternitos. Quando há sinais de segmentação, são restritos à distribuição de setas e lirifissuras, que são órgãos próprio-receptores. Eventualmente, há ranhuras que marcam o limite dos segmentos. Os ácaros também não possuem pulmões foliares e opérculos sobre eles. Quando presentes, as estruturas respiratórias são traqueias que podem se abrir em estigmas. A presença e posição dos estigmas é caráter tradicionalmente usado na diagnose dos grandes grupos de ácaros. Finalmente, o ânus nesse nosso quelicerado fica no último segmento do corpo, abrindo-se ventralmente sob a base do telson, que é considerada uma estrutura pós-segmentar. Nos ácaros, com exceção de um grupo, usopilia cárida, o ânus é deslocado da sua posição terminal. Geralmente, portanto, o ânus abre-se em posição ventral nos ácaros, que não tem telson. Agora que somos familiares ao plano corporal básico dos quelicerados, vejamos como ele está modificado nos ácaros. A primeira característica que nos chama a atenção é que o corpo dos ácaros não parece dividido em prosoma e opstossoma, mas entre guinatossoma e diossoma. Isso vale para as duas grandes linhagens de ácaros, os acariformes e os parasitiformes, que, como veremos, possuem guinatossomas diferentes nos detalhes. Aqui nós vemos em um mesostigmata, um parasitiforme. E aqui vemos em um acariforme, um trombiculídeo. O guinatossoma é frequentemente referido como pseudotagma, isto é, como se fosse uma falsa subdivisão do corpo, porque não é composto por segmentos inteiros, mas por parte deles. O guinatossoma é composto pela quelícera, palpos, com suas coxas fundidas, a boca, a faringe e estruturas associadas, como labrum e lábios. Outra característica compartilhada por todas as linhagens de ácaros é a presença, ao longo do desenvolvimento, de larvas com três pares de pernas. Vemos aqui um parasitiforme, um carrapato argáside, e aqui, em larvas hexápodas de acariformes, prostigmatas, né, do grupo dos parasitegona, parasitando uma vespa. Vejam que tem três pares de pernas. Tendo a presença de um guinatossoma e larvas hexápodas, tradicionalmente consideradas novidades evolutivas, que apontavam para um grupo formado pelas duas linhagens de ácaros e o pequeno grupo de aracnídeos tropicais os rissinule. Esse agrupamento, no entanto, não foi obtido em nenhuma das análises usando dados moleculares. Aqui, vemos trabalhos baseados em dados morfológicos apenas. Notem que, nos dois casos, as análises agrupam os ácaros com esse grupinho de aracnídeos, os rissinule. Trabalhos utilizando caracteres moleculares tendem a não recuperar os ácaros como um grupo monofilético. Isso é, como um grupo com um ancestral comum exclusivo. Nesses dois trabalhos, os ácaros aparecem como mais proximamente relacionados aos solifúrgios. Trabalhos que sequenciaram mais genes recuperaram as duas linhagens em diversas posições, inclusive com os dois grupos de ácaros recuperados formando um grupo. Então, não é possível decidir com os dados moleculares se os ácaros são um grupo monofilético ou não, tendo a posição das duas grandes linhagens de ácaros bastante incerta, apesar de que provavelmente elas não formam um grupo monofilético. Já que possivelmente os ácaros não formam um grupo com um ancestral comum exclusivo em relação aos outros grupos de aracnídeos, é preferível tratar os dois grupos de ácaros em separado. Como veremos no restante desta aula de treinamento, há muito mais características diferenciando as duas principais linhagens de ácaros que as unindo. De qualquer forma, os ácaros são extremamente diversificados. Como vemos nesse gráfico, os ácaros acaliformes empatam em número de espécies com as aranhas. E o terceiro grupo mais diverso são os parasitiformes. Para os acarólogos, as duas linhagens são consideradas superordens. A superordem parasitiforme é dividida nas ordens opilioacárida, holotírida, ixódida e mesostigmata. Essa última apresentamos aqui subdividida em suas subordens e cortes. Note que esse esquema não pretende ser uma filogenia dos grupos representados, ou seja, uma árvore mostrando as suas relações filogenéticas. A inclusão de uropodina e monogináspida, por exemplo, não é sustentada em alguns estudos. A superordem acariformes é dividida tradicionalmente nas ordens trombidiformes e sarcoptiformes. Novamente, a classificação não deve refletir corretamente o que sabemos da evolução desse grupo. Parte dos ácaros inclusos em sarcoptiformes não devem fazer parte dessa ordem, nem de trombidiformes, mas devem ter divergido antes na base da árvore e deveriam ser tratadas em ordens separadas. Dentre os prostigmatas, o grupo eupodides também provavelmente não reflete a história evolutiva do grupo. De qualquer forma, para os objetivos das chaves de identificação que apresentaremos e para as quais são dirigidos nossos materiais de treinamento, seguiremos a classificação expressa nesse slide. No restante desse vídeo, trataremos de características usadas para diferenciar os dois grupos e também das empregadas na chave de identificação das ordens. Usaremos para ilustrar nossos slides principalmente fotos de microscopia de luz a partir de ácaros montados em lâminas, já que essa é a forma mais comum de observar os ácaros para sua identificação. Uma primeira diferença entre os acariformes e os parasitiformes está na redução ou ausência do segmento mais proximal da quelícera dos acariformes que vemos aqui representados por um oribátida e um trombitiforme por um prostigmata. vemos que em contraste nos parasitiformes que nós mostramos o opiliacarido e mesostigmata há claramente três segmentos ou artículos na quelícera. Dentro de acariformes que é o que nós vemos aqui nesse vartônia é o dígito fixo da quelícera ou seja a projeção do segmento proximal foi perdido com seu dígito móvel em forma de lâmina. Podemos citar também que as quelíceras dos machos de parte dos mesostigmata são equipadas de estruturas para transferência de esperma mas a gente vai ver isso em detalhes em vídeos futuros quando nós tratarmos dessa ordem. Uma característica de interpretação difícil é a presença de estruturas dentadas associadas à ingestão de material sólido às rutelas nas laterais da base do gnatossoma elas estão presentes em opiliacárida e nos sarcoptiformes como o oribátida que nós mostramos aqui nós vemos nos dois as rutelas nos mesostigmata estruturas em posição semelhante chamadas cornícola podem ser homólogas à rutela mas elas têm um formato bem diferente são pontiagudas nos trombitiformes a rutela está completamente ausente os acariformes não possuem uma potélio ou garras no tarso do palpo parte importante dos prostigmatas apresenta um espinho bem desenvolvido na tíbia do palpo que se opõe ao tarso formando uma aquela conhecida como complexo unha-dedão vocês veem aqui nos parasitiformes o tarso geralmente apresenta uma garra subterminal em opiliacárida que são tidos como a linhagem mais basal de parasitiformes a potélio as garras são terminais nos zixódida ou carrapatos a potélio dos palpos foi perdido isso é parte de um conjunto de modificações associados à nutrição hematófuga desses ácaros os acariformes possuem a base do gnatossoma interiça uma estrutura ventral única sem a divisão em duas metades característica dos parasitiformes que possuem um sulco medial muitas vezes equipados por dentículos dirigidos anteriormente a cália infracapitular que a gente vê nesse esquema aqui representando o gnatossoma de um opiliacárida e nessa foto de um mesostigmata além disso os lábios dos ácaros acariformes apresentam tipicamente três pares de setas adorais que a gente vê aqui nesse gnatossoma de um ácaro parasitigona essas setas são ausentes nos parasitiformes os carrapatos apresentam o gnatossoma modificado em uma estrutura com espinhos voltados para trás hoje o infracapítulo possui essa estrutura com espinhos voltados para trás que é especializada na alimentação hematófaga que é típica do grupo os ácaros acariformes apresentam o corpo dividido dorsal e ventralmente pela ranhura sejugal que se manifesta também na separação nítida entre as coxas dois e três assim o idiosoma dos acariformes possui uma porção anterior separada chamada propodossoma que junto com o gnatossoma equivale ao protopetidium dos palpígrides solifuge e alguns outros aracnídeos os ácaros parasitiformes apresentam a divisão característica entre prosoma e obstossoma apesar de que a fusão entre os dois e a redução das evidências de segmentação dificulte o reconhecimento dessas regiões em alguns grupos é bem mais fácil vê-las por exemplo aqui no opilioacárida a gente vê aqui nesse slide também a ranhura ou sulco sejugal no dorso e no ventre de alguns ácaros prostigmata que são trombitiformes e portanto acariformes os acariformes apresentam algumas estruturas que não podem ser encontradas em nenhum parasitiforme é o caso dos olhos mediais que podem ou não estar associados a uma projeção anterior do propodossoma chamado naso além disso os acariformes são únicos em apresentar um ou dois pares de tricobótrios ainda que eles possam ser perdidos em alguns grupos em parte dos oribátidos inclusive esses tricobótrios apresentam uma dobra na base não emergindo eretos diretamente do soquete em que estão inseridos o que é uma característica muito útil para distinguir alguns grupos de oribatídeos os tricobótrios são estruturas sensoriais especializadas capazes de perceber vibrações no ambiente e sua presença no prosoma é característica única dos acariformes então em relação aos acariformes temos além dos olhos mediais até um par de olhos laterais um ou dois olhos de cada lado aqui nós vemos um e no caso dos parasitiformes nós temos um, dois ou três pares de olhos laterais mas nunca olhos mediais os parasitiformes possuem um externo amplo entre as coxas que são móveis enquanto a esclerotização do ventre do prosoma observada nos acariformes vem da fusão das coxas entre si e com a parede do corpo a abertura genital é transversal ou coberta com placas que não formam uma câmera em parasitiformes nos acariformes a abertura genital externa é secundária com escleritos cobrindo uma câmera onde encontramos a abertura genital e tipicamente três pares de acetábulos genitais assim a abertura genital aparece como longitudinal externamente aqui nós vemos a condição típica dos parasitiformes com o externo entre as coxas das pernas e a abertura genital transversal e aqui a condição dos acariformes essas placas AE e PE no caso desse alacarídeo são as coxas fundidas entre si com a parede do corpo e aqui nós vemos também as quatro coxas facilmente distinguíveis em um labdostomátide que é um outro prostigmata um outro acariforme também fixas e fundidas a parede do corpo as aberturas genitais visíveis estão por sobre a abertura genital propriamente dita sobre o poro genital propriamente dito e no interior da câmera formada por esses dois escleritos frequentemente encontramos até três pares de acetábulos genitais nós falaremos a respeito dessas estruturas em breve os acaros parasitiformes apresentam na parte anterior do externo um tritosterno ou apófases pareadas do tritosterno no caso dos opilioacárida o tritosterno foi perdido secundariamente nos carrapatos em parte dos holotírida e nos mesostigmata mas está bem evidente aqui nessa foto do mesostigmata e as apófases pareadas estão visíveis aqui nesse esquema representando o opilioacárida quando presente como no caso dos opilioacárida o ovipositor dos parasitiformes é um tubo simples o que contrasta com o ovipositor dos acaliformes que termina em lobos que portam setas quimio-receptoras como nós vemos aqui para esse ovipositor tem a foto e o desenho correspondente embaixo de um ácaro prostigmata alacarídeo um acariforme os opilioacárida apresentam um par de verrugas genitais anteriores à abertura genital em todos os estágios da vida já os acariformes apresentam tipicamente três pares de acetábulos genitais e um par de órgãos epimerais nas larvas que eventualmente são retidos nos adultos tanto as verrugas genitais como os órgãos epimerais e acetábulos genitais parecem ter função osmoregulatória não há nada parecido com verrugas genitais nos outros parasitiformes nos holotírida nos mesostigmata e nos carrapatos ou exódida os acetábulos genitais podem ocorrer em grande número nos ácaros de água doce como esse daqui de baixo e em um ou dois pares ou ausentes em diversos grupos regra geral quando os acetábulos genitais estão ausentes também estão ausentes os órgãos epimerais os órgãos epimerais em que pese serem estruturas tipicamente larvais podem ser retidos pelos adultos em alguns grupos a gente vê um órgão epimeral aqui representado por uma larva e aqui temos o corte através de um órgão epimeral do adulto de um alacarídeo em que a gente pode ver as células especializadas no transporte de íons como veremos em detalhe quando tratarmos dos grupos de acariformes durante o desenvolvimento ontogenético ao aparecimento de um par de acetábulos genitais a cada estágio ninfal o que ajuda a determinar se o indivíduo que nós estamos observando é uma protoninfa deltoninfa ou tritoninfa o ânus dos ácaros é tipicamente ventral exceto em opiliacárida onde é terminal em alguns prostigmatas onde pode ser terminais ou até mesmo dorsal como na família pentaleide dentre os prostigmatas vários perderam a conexão entre as porções anterior e posterior do intestino médio sendo que a porção posterior ficou responsável apenas pela excreção daí que o ânus muitas vezes é referido na literatura desses grupos como poro excretor uma das características que permitem o reconhecimento dos holotírida evitando que sejam confundidos com alguns mesostigmata é que as placas que guarnecem o ânus desses portam várias setas a primeira diferença que notamos entre as pernas dos parasitiformes e dos acariformes é que nos primeiros as coxas são livres enquanto nos segundos são fundidas ao ventre do corpo ainda com referência à coxa os acariformes ao menos nos ramos mais antigos da árvore do grupo apresentam setas dorsais especiais associadas às coxas do palpo ELCP e das pernas anteriores ELC o piliacárida apresenta trocânteres das pernas 3 e 4 divididas em um segmento proximal e outro distal o tarso pode ser dividido em base telo nos parasitiformes mas é sempre inteiro nos acariformes aqui vemos uma subdivisão adicional do tarso com um acrotarso que encontramos em alguns outros parasitiformes as subordens sérgida trigináspida em mesostigmata dentro de parasitiformes apresentam um esclerito intercalar no tarso da perna 4 bem no limite entre o base e telotarso geralmente contendo duas setas ventrais veremos detalhes ao tratar desses grupos em outros vídeos aqui vemos a comparação entre a perna de um oribátida e de um prostigmata com a de um mesostigmata note que nos dois acariformes o oribátida e o prostigmata o tarso ou segmento 5 não é subdividido enquanto uma fissura em forma de anel divide entre base e telotarso ou aqui 5A e 5B o tarso do mesostigmata enquanto o segmento 2 ou fêmur é interiço em parte dos oribátida e nos parasitiformes como o mesostigmata que nós mostramos aqui em muitos acariformes e acredita-se que essa seja a condição ancestral nos acariformes o fêmur está dividido em base e telofêmur no caso aqui 2A e 2B vemos novamente essa divisão na perna 1 desse outro prostigmata o fêmur ou segmento 2 dividido em base fêmur ou telofêmur ou aqui 2A e 2B finalmente os parasitiformes apresentam apenas garras laterais medialmente eles apresentam um pulvilo flexível os acariformes apresentam ancestralmente 3 garras 2 laterais e uma medial ou empódio as garras laterais podem ser perdidas em alguns grupos e as garras mediais podem ter sido substituídas por estruturas empodiais adesivas muitos acaros organismos pequenos que são não apresentam nenhum sistema respiratório regra geral animais muito pequenos possuem uma relação entre ar e volume tal que podem viver sem um a grande diversidade de estruturas respiratórias em especial dentre os acariformes mostra que elas devem ter aparecido várias vezes geralmente são traqueias isto é tubos forrados por cutícula que percorrem os tecidos levando o ar diretamente a eles as traqueias se unem e abrem-se ao meio externo através de estigmas muitas vezes o estigma está associado a uma porção da cutícula especializada chamada peritrema aparentemente o peritrema auxilia a tomada do ar por ter projeções que impedem o acúmulo de detritos ou a entrada de água os opiliacárida apresentam quatro estigmas pequenos e difíceis de localizar dorso laterais no pistossoma sem peritremas associados os olotílida apresentam um par de estigmas laterais com peritremas que se alongam anterior e posteriormente em relação ao estigma os mesostigmata apresentam peritremas geralmente anteriores ao estigma enquanto os carrapatos apresentam placas associadas aos estigmas nas laterais do corpo dentre os acariformes que apresentam algum tipo de sistema traqueal nunca temos estigmas posteriores como nos parasitiformes os prostigmatas tem esse nome justamente porque os estigmas quando presentes se abrem na parte anterior do corpo o mais posterior que se observa são os ombros nos ombros do diossoma no caso das fêmeas dos heterostigmata aqui a letra E muito mais comum é que o estigma na verdade o correto a gente vai ver que seria dizer o neoestigma abre-se entre as quelíceras e pode ou não estar associado a um peritrema os oribatídeos desenvolveram sistemas de traqueias sáculos e regiões porosas para as trocas gasosas como as aberturas das traqueias de alguns grupos estão escondidas sob a articulação das pernas um outro nome para a oribatida é criptoestigmata aqui nós vemos o estigma de um mesoestigmata próximo a coxa 4 e o peritrema se estendendo anteriormente e aqui o estigma de um olotílida entre as pernas 3 e 4 com o peritrema se estendendo anteriormente e posteriormente finalmente aqui o peritrema e estigma de um prostigmata com o peritrema se estendendo sobre as laterais do guinatossoma e o estigma junto à base das quelíceras nosso primeiro vídeo de treinamento fica por aqui com ele esperamos que você seja capaz de utilizar a nossa primeira chave de identificação que permite separar os ácaros até ordens isso significa distinguir as características diagnósticas dos dois grandes grupos parasitiformes e acariformes e suas respectivas ordens opiliacárida olotílida ixódida e mesostigmata no caso dos primeiros e trombidiformes que incluem esferolíquida e prostigmata e sarcoptiformes que incluem os oribátida e endostigmata no caso dos acariformes nos próximos vídeos e chaves nós abordaremos cada uma dessas ordens em separado privilegiando as famílias com ocorrências nas cavernas brasileiras até lá as famílias e as famílias as famílias as famílias e as famílias as famílias as famílias e as famílias as famílias as famílias Obrigado.